Oi gente, bora aqui pra mais um vídeo no meu canal 19 aves amanheceram mortas aqui no meu quintal, só 19 Vocês sabem o que significa isso? Do que será, o que será, por que será? Não sei, não sei, não sei Não sei o que eu vou fazer daqui pra frente Não sei como vai ser, se eu vou continuar com o meu canal Me falem alguma coisa aí Vamos ver se há alguma coisa que me levante, que levante o meu astral Eu sei que vocês devem imaginar o que significa isso Mas certeza mesmo, só quem chega a presenciar uma coisa dessa é que sabe Porque os frangos mais velhos morreram todos E eu vou mostrar aqui pra vocês a destruição Vocês estão interessados por esse assunto? Não Que esse assunto não interessa a ninguém Mas vocês estão interessados a ver o final desse vídeo? A ver o resultado? Então, bata a meta aí gente Vou fazer como minha neta fala Eu quero que tenha muitos gostei do vídeo, tá? Da situação, eu sei que vocês ninguém vai gostar Mais do vídeo, clique em gostei pra alavancar esse vídeo E em visualizações também Gente, eu conto com vocês O sentimento que vocês vão demonstrar pra mim De solidariedade É clicando em gostei Nesse vídeo meu, tá? Comentando e compartilhando Pra que eu possa ter resposta Das minhas indagações Por que aconteceu isso E se inscreva no meu canal, gente Se houver uma diferença nesse vídeo De visualizações, de comentário, de compartilhamento Eu vou continuar com o canal Caso contrário, se eu me sentir abandonada nesse vídeo Eu vou parar com o meu canal Hoje mesmo Porque, sei lá Depois de 11 mil inscritos E aconteceu uma coisa dessa Não é culpa de vocês Mas bora lá Esse aqui, ó É aquele, aquela baia Que eu fiz por último Que tem os dois galinheiros aqui A casinha pro lado e pro outro Desse lado aqui, ó Não aconteceu nada E esse aqui São os franguinhos que estão soltos Que estavam dormindo também Lá junto com os outros Onde eu vou mostrar Olha aqui, gente Ontem à tarde Eu abri esse galinheiro aqui Pra elas saírem Pra dar uma voltinha Só que a noite Depois que eu tava deitada Que eu lembrei Que eu tinha deixado aberto aqui Mas não vim pra fechar Porque eu não teria nenhum problema Até então Aí hoje Quando eu cheguei aqui Eu já vi Aquilo ali, ó Aí eu vim aqui Ver porque que essa galinha De gigante minha Tava morta Aí, ó Vinha mais essa Olha aqui Essa aqui tá morta Que já tá dura mesmo Mas olha essa aqui Ó De pertinho Elas não tão mortas Ó Elas não tão mortas Completas Ó Essa daqui também Ó Ó Ó Não tá morta Essa daqui, ó Também não tá morta Essa daqui, ó Não tá morta Essa daqui Aquela mais bonitinha minha, ó Também não tá morta Então só essa daqui Que tá morta E essa aqui Acabou de morrer agora há pouco Mas ela tava se debatendo ainda E essa daqui, ó Tá meia tantã Ó Meia paradona E a galinha Garlizezinha Também tá meia paradona Ó E ontem Não tinha nada Nada, nada, nada Foi simplesmente A noite mesmo Olha como que elas ficam, ó Nesse galinheiro aqui, ó Amanheceu esse Ali tem mais dois, ó Ali embaixo Aqui tem mais um E aqui tem mais um Aqui são os pintinhos, ó Não aconteceu nada Tem 14 pintinhos aqui E fica os pintinhos do ladinho desse outro aqui Aqui tá o crista bola E essa galinha aqui Não aconteceu nada Aqui esse daqui amanheceu morto Aqui nesse pinteiro que eu tinha tirado os pintinhos Aqui tem duas frangas e esse galo Esse galo aqui, ele tava sempre escapando Por ali Eu colocava aqui, ele pulava Aí eu peguei e coloquei uma folha de calha ali em cima E ele não pulou mais Mas ele que dormia no puleiro Se ele estivesse lá no puleiro, talvez Hoje ele não estivesse mais aqui Mas tá essa galinha índia aqui Uma franga que tá lá adiante E ele aqui Esse galo aqui, ó É o branco que tava nesse galinheiro Junto com as outras galinhas E ele tá aqui, ó São e saudável Não sei se ele não dormiu ali dentro essa noite Se ele dormiu aqui fora Mas não, ele deve ter dormido ali dentro Porque se ele tivesse dormido no puleiro Também ele poderia não estar aqui Agora eu vou mostrar pra vocês o mais desesperador Esses frangos aqui, ó Eles dormiam no puleiro Aqui em cima E olha Esse aqui, ó Amanheceu por aqui, ó Ele não tá morto De tudo Mas tá quase morto E esse aqui, ó Então são O que tá lá em cima Dois Três Aqui tem quatro, ó São sete Só aqui são sete frangos Nenhum deles tá totalmente morto, ó Estão todos vivos ainda Mas estão nessa situação E aí O que que vocês me dizem? Compartilha, gente Que eu quero uma resposta De criadores grandes Compartilha com o Tales Com o Mundo Caipira Com outros criadores Pra ver se eu consigo entender O que que aconteceu Brigadão, gente É claro que vocês vão sentir dó Sentir piedade Mas a reação que eu quero De vocês É apenas Clicar em gostei Nesse vídeo Compartilhar É trabalhar nesse vídeo Pra mim Por favor Compartilhe Clique em gostei E ative o sininho Pra receber notificações Caso eu volte A fazer vídeo Que eu não sei, viu Não sei, não sei Hoje eu tô numa situação Que eu não sei de nada Nada, nada, nada Aí eu me pergunto Será que é porque eu deixei A porta do galinheiro Aqui aberto? Não Não é porque No puleiro Também Houve mortandade Lá no outro galinheiro Também dos pintinhos Também houve mortandade Então todos os frangos Que eu achava Que eram os frangos Mais bonitos E era realmente Se foram todos O único franguinho Que ficou Eu joguei ele aqui dentro Agora Vou mostrar pra vocês Que eram todos os outros É aquele ali, ó Aquele último lá, ó Que é pintadinho Eu tinha vários daquele jeito Com o pescoço diferenciado Tchau, tchau, gente Um abração Beijão pra todo mundo E se eu não voltar Mas eu sei lá Vai depender do resultado Do trabalho de vocês Da ação de vocês Nesse vídeo, tá? Fui!